Fala, pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Entenda a suspensão da linha promocional da 123Milias. 123Milias é uma agência de turismo virtual que tem três linhas de receita bem distintas e parece que uma está dando bastante problema, deu uma repercussão muito negativa no final de semana e agora a empresa está sendo acionada pelos órgãos regulatórios. Vamos entender um pouco desse caso e um pouco do modelo de negócio dessa agência de turismo virtual. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo e se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bons o delas, a gente agradece. Bom, vamos começar aqui entendendo um pouco desse modelo de negócio. Como que esse modelo de negócio é atrativo? Como eu falei para vocês, eles têm três linhas de receita bem distintas. A primeira é você conseguir emitir passagem aérea por milhas, ou seja, o que eles fazem? Eles compram milhas no mercado com desconto e aí juntam essas milhas e aí oferecem emissão de passagens aéreas com essas milhas com um preço um pouco mais alto, só que muito mais barato do que o cliente dessas plataformas conseguiria se fosse direto na companhia aérea. Beleza. Então, na diferença entre o valor que ele pagou pela milha e quanto que ele está conseguindo emitir essa milha e vendendo isso para o cliente, é o lucro bruto que a empresa tem. Beleza. Essa é uma das linhas de receita desse negócio. Qual que é a segunda? Venda de pacote com preço extremamente agressivo, porém com data flexível. Ou seja, se eu quiser eventualmente fazer uma viagem em março do ano que vem, aí eu posso entrar lá no site do 1, 2, 3 milhas, vai ter lá pacote, Nova York, só passagem aérea, por exemplo, milhos e centos reais. Aí você fala assim, caramba, essa passagem geralmente custa quatro mil reais, com saída prevista para março do ano que vem. Aí eu vou lá, tomo risco, óbvio, porque eu falo assim, o preço compensa o risco de cair numa data que eventualmente eu tenha uma certa dificuldade. Então, geralmente, para você conseguir fazer a compra nessa segunda linha de receita, você tem que ter uma agenda extremamente flexível, óbvio. E sempre ficou o questionamento do mercado, como que eles conseguiam vender uma passagem aérea, mesmo se daqui a um ano, mais ou menos, com preço tão baixo em relação ao preço médio de mercado. Mas isso daí era um atrativo aqui que essas agências de turismo virtual tinham. E qual que é o terceiro? O terceiro é uma agência de turismo tradicional. Você vai lá, quer uma viagem para setembro, por exemplo. Aí você vai lá, aluga o hotel, compra a passagem aérea, emite tudo na hora, beleza. Você já tem o e-ticket, já tem tudo, mas você já tem a certeza que naquela data você vai embarcar e naquela data você vai voltar para o Brasil, por exemplo. Então, três linhas tradicionais. Quais são as linhas que estão dando problema? As duas primeiras, né? Por milhas e a que está dando mais problema é a linha promocional. Vamos entender primeiro essa primeira linha aqui, que é a parte de milhas, né? Para conseguir impulsionar esse negócio, eu peguei uma notícia aqui do dia 21 de 5 de 2023, ou seja, maio desse ano. Max Milhas e 123 Milhas abrem caminho entre tarifa cara e bolso vazio do consumidor. O que aconteceu? Max Milhas, que é uma empresa que foca na emissão de passagens aéreas por milhas, fez a fusão com a 123 Milhas para conseguir ganhar escala e eventualmente conseguir ter sinergia dentro dessas duas operações. Vamos entrar na notícia, vamos lá. Após concluir a união em janeiro, Max Milhas e 123 Milhas trabalham agora com a captura de sinergias, contou Max Oliveira. Ele é fundador da startup, que leva parte do seu nome e também sócio de um novo grupo financeiro que resultou da fusão. As empresas, ambas com forte apelo em preço, têm encontrado um caminho de crescimento diante das tarifas elevadas das passagens e do bolso do consumidor mais vazio. Então, a diferença entre o quanto que você consegue pagar por uma passagem aérea diretamente na companhia aérea versus o quanto que você consegue emitir pelo site do Max Milhas, por exemplo, ali na plataforma, era mais barato. Então, você conseguia ter um desconto ali com a média de mercado utilizando essas milhas. Só que tem um ponto. Qual que é o ponto? Isso daí a gente chama de mercado secundário de milhas. Então, a Max Milhas compra milhas de quem não quer ter essas milhas acumuladas sem uso, eventualmente, por vários motivos. Ou porque eu não tenho milha suficiente para trocar por uma passagem aérea, ou, eventualmente, porque eu estou precisando de dinheiro no curto prazo. Então, eu vou lá no site da Max Milhas, por exemplo, vendo essas milhas que eu tenho sobrando em várias companhias aéreas, consigo fazer dinheiro e eu consigo pagar qualquer coisa que eu queira pagar. E aí é ótimo. Por quê? Porque a Max Milhas consegue comprar isso com bastante desconto e aí ela consegue emitir esse negócio com preço mais alto e aí ela consegue ter o spread. Só que as companhias aéreas não gostam desse tipo de prática. Por quê? Porque eles querem trabalhar com a promoção do preço da milha para eles impulsionarem o negócio deles, que é a venda de passagem aérea. Então, olha o que está acontecendo. O grupo, que ainda não tem nome formal, tem buscado diversificar sua atenção na comercialização das milhas. Mas esse tipo de negócio não é bem visto pelas companhias aéreas, que argumentam que se crie um mercado secundário de pontos. Por isso, as aéreas constantemente lançam mecanismos para dificultar o processo de venda, com limite de CPFs para transferência de milhas, inclusive até banir contas de usuários. A Tudo Azul e Smiles, programa da Gol, lançaram esforços para punir usuários que comercializam as milhas. Mas é um trabalho delicado, já que não é tão simples identificar de fato a comercialização. Então, olha o que acontece. Tem muito investidor que acha que isso é um ponto de atenção nesse modelo de negócio. Se você depende das companhias aéreas para conseguir ter um mercado secundário de milhas e elas começam a dificultar essa comercialização, consequentemente, o seu modelo de negócio tem uma fragilidade muito forte. Olha aqui. Hoje, menos de 50% das vendas consolidadas da MaxMilhas e da 123Milhas estão conectadas a milhas. Ou seja, eles vieram nesses últimos anos diversificando sua receita para não depender 100% da receita de milhas. A venda direta de passagens e hotéis ganhou espaço. O embate com as aéreas, por sinal, foi um dos motivos da ausência de investidores nos negócios. A 123Milhas chegou a contratar o BTG para buscar um investidor no passado, segundo fontes, mas sem sucesso. A empresa cogitou até a abertura de capital. Já a MaxMilhas nunca passou por uma rodada de captação desde a sua criação. E isso daqui tem uma beleza desse modelo de negócio. Por quê? Porque você tem ciclo de conversão de caixa invertido. O que isso significa? Você recebe o dinheiro do cliente muito antes de você ter a saída de caixa para pagar os seus fornecedores. Então, você geralmente compra uma passagem aérea com bastante antecipação. Você já paga a companhia. Aí, essas duas empresas já têm o dinheiro em caixa. E aí, elas conseguem trabalhar esse caixa para ganhar resultado financeiro e outras coisas que ela pode fazer. Então, beleza. Então, a MaxMilhas nunca precisou de captação de dinheiro. E a 123Milhas chegou até cogitar ter um investidor, mas também sem sucesso, por causa da fragilidade com a briga com as companhias aéreas. Mas essa é a primeira linha de receita deles, que é a parte de milhas. Qual que é a segunda? Eu nem vou falar da terceira, porque a terceira é tradicional, que nem CVC, né? A segunda é o quê? É a linha promocional. É você vender um pacote daqui a um ano com um preço extremamente agressivo. Esse modelo, ele é bom desde que você consiga atrelar aquele pacote que você está vendendo com a própria companhia aérea e com os hotéis. Ou seja, você fez uma negociação comercial e você já está antecipando vendas tanto para o hotel quanto para a companhia aérea, em detrimento a um preço promocional que você vai oferecer para os seus clientes. Era assim que todo mundo pensava que esses modelos de negócio funcionavam. Então, se você compra uma passagem extremamente agressiva por R$1.200,00 para Nova York, por exemplo, hoje, para você viajar daqui a março, é de se esperar que essas duas companhias tenham negociado com a companhia aérea esse preço, um pouco mais baixo, até para eles conseguirem ter spread, para conseguir, eventualmente, você ter essa passagem honrada no futuro. E aí, na diferença entre o valor que ele vende para a gente e o que ele negociou com a companhia aérea, ele tem a lucratividade dele. Beleza, diminui o risco para as companhias aéreas para os hotéis e eles ainda conseguem ter margem e a gente consegue pagar ali mais barato, mesmo tendo o risco de não ter a data fechada de quando que a gente vai viajar. Só que parece que não é bem assim do jeito que eles funcionam. Porque tem uma empresa que deu problema nesse começo de ano e a gente até falou sobre ela aqui no BTC News, que é a Urbi, Hotel Urbano. Lembra dessa notícia aqui, do dia 27 de abril de 2023? Com dívidas, a agência de turismo Urbi tenta reabrir crédito. O que aconteceu? A Urbi também fazia essa venda de pacotes promocionais com preços extremamente agressivos, só que para o futuro. Só que aí, quando os clientes chegavam na data para viajar, não tinha passagem aérea e também não tinha hotel. Então, assim, no caso deles aqui é só hotel. Então, não tinha hotel. Aí você, caramba, meu, como que eu paguei uma diária extremamente barata e agora eu chego no hotel e o hotel falou que não recebeu o dinheiro ali do Urbi? É isso. Se você não trabalha bem o dinheiro que você recebe de uma forma extremamente antecipada, deixe esse negócio investido para render juros, para depois, no momento que o cliente vai utilizar esse pacote, você ter o dinheiro para pagar o hotel e ainda sobrar dinheiro do resultado financeiro, você começa a se perder na gestão do seu fluxo de caixa. E aí você pega o dinheiro antecipado para pagar a despesa de curto prazo, só que quando chegar lá na frente está montada a bomba relógio. Você não sabe se você vai ter dinheiro para conseguir honrar o que o cliente contratou dentro da sua plataforma. Parece que foi isso que aconteceu com o Urbi. E parece que é isso que está acontecendo com 2, 3 milhas. Agora vamos entrar aqui no detalhe para a gente ver o que aconteceu com esses pacotes promocionais. Vamos lá. A agência de viagens 1, 2, 3 milhas anunciou na noite de sexta-feira a suspensão de pacotes e da emissão de passagens pela sua linha promocional Promo. Em comunicado, a empresa diz que a decisão foi tomada, abre aspas, devido à persistência de circunstâncias de mercado adversas. É sempre assim. A culpa é do mercado, não é da empresa. Entenda como vai funcionar essa medida. Vamos lá. A agência informou que a linha Promo foi suspensa temporariamente e que não emitirá as passagens com embarque previsto de setembro a dezembro de 2023. Beleza. Então, se eu já comprei lá no ano passado um pacote que tem a data de setembro até dezembro de 2023, ou seja, deste ano, eventualmente, eu não vou conseguir fazer a minha viagem. Olha só o trabalho que isso daí vai dar. Agora vamos entender como vai ser feita essa devolução. A companhia diz que devolverá integralmente os valores pagos pelos clientes por via de vouchers acrescidos de correção monetária de 150% CDI. Eles poderão ser usados apenas para compra de passagens, hotéis e pacotes dentro de 1, 2, 3 milhas. Então, olha que interessante, né, pessoal? Você foi comprometer o dinheiro há quase um ano, está chegando próximo ali do momento de você viajar e eles simplesmente falam que você não vai conseguir trocar isso por passagem aérea nem por reserva em hotel. E aí, o que você vai ter que fazer? Você, pelo que está escrito aqui, você vai pegar o dinheiro que você investiu, que você pagou a plataforma, eles vão adicionar um valor, uma correção monetária que representa 150% CDI, que se fosse um produto financeiro tradicional, até uma rentabilidade boa. Só que, eventualmente, você vai precisar usar esse dinheiro para trocar por uma nova passagem aérea. Só que esses pacotes, geralmente, eles são vendidos com 70%, 60% de desconto. Então, mesmo com 150% CDI, você não vai chegar nem próximo do valor médio das passagens e das reservas de hotel, principalmente comprando em cima da hora. Então, daí que está o problema aqui desse caso do cancelamento do 1, 2, 3 milhas dessa linha promocional. E qual que é o grande problema? O grande problema é por que eles estão fazendo isso? Eu acredito que eles estejam fazendo ou estavam fazendo a mesma coisa que o Urb estava fazendo lá atrás, que é o quê? Eles estavam especulando no mercado. Ele estava tentando vender passagens aéreas a um preço muito barato, com a esperança que lá na frente ele conseguiria, eventualmente, fazer uma negociação ou achar uma passagem aérea com preço adequado. Ou seja, não é que eles tinham firmado uma parceria com as companhias aéreas para ter aquela tarifa promocional disponível para vender para os seus clientes. Eles estavam especulando, eles estavam vendendo antes de conseguir, eventualmente, ter a negociação com a companhia aérea. E aí, as companhias aéreas, com essa forte demanda da volta do mercado de turismo, elas não estão com essas tarifas promocionais mais tão frequentes e aí eles não estão conseguindo comprar essas passagens aéreas pelo preço que eles venderam para os clientes e aí estão dando bastante prejuízo. E esse prejuízo, eventualmente, ele está consumindo todo o caixa antecipado e a empresa está começando a ter dificuldade. Então, eles... Isso daí é uma coisa até positiva para o negócio. decidiram desarmar a bomba relógio, só que agora vai ter consequências, né? Então, vamos lá. E se a passagem da linha Promo já foi emitida? Se já foi emitida, não tem problema nenhum. Se o cliente já recebeu a passagem, localizador ou e-ticket, a viagem está confirmada. E como que você tem que solicitar o seu voucher? Os vouchers poderão ser solicitados lá no site da companhia usando um ticket aqui ou entrando numa aba Promo 1, 2, 3. Beleza. Ou por meio de WhatsApp. Só que, galera, isso daí fez com que os clientes se sentissem lesados e entrassem com reclamação nos órgãos regulatórios. E aí tem essa notícia aqui, 20 de 8 de 2023. 1, 2, 3 milhas. Entidade entra com ação cível para bloquear contas da empresa e dos sócios. Olha o problemão que essa ação trouxe, né? Segundo o diretor jurídico da Ibrace, Gabriel, a restituição por voucher como pretende a empresa é prática abusiva e venda casada. O que seria o justo? O justo seria você receber o dinheiro ou o dinheiro, né? Ou, eventualmente, você conseguir ter a passagem aérea e o hotel na data que você comprou ou, pelo menos, ali naquele período que eles falaram que você poderia trocar a passagem e a reserva de hotel e honrar a transação. Honrar a transação. Ah, mas a empresa vai ter prejuízo. O problema é nela. Ela tem que honrar. Então, ou você devolve o dinheiro com correção, ou, eventualmente, você honra a transação. Agora, você devolver um voucher para eles utilizarem esse voucher em outras transações dentro da própria plataforma, parece que não é o correto aqui dentro das normas, né? Abre aspas. Restituir o preço pago via voucher caracteriza a prática abusiva e que coloca o consumidor em desvantagem manifestamente exagerada, manifestamente exagerada e ainda venda casada, pois cabe ao consumidor ver o seu dinheiro restituído com juros e correção e com ele fazer o que bem entender, disse aqui o advogado do órgão regulatório, né? Então, é isso. É isso que vai começar a bombar durante essa semana aqui nas redes sociais, porque, provavelmente, deve ter muita gente que deve ter comprado essas linhas promocionais. Já chegaram para mim e perguntaram se eu comprava nesse tipo de plataforma, eu falei que não, porque eu achava que era um risco muito alto. E como eu conheço bem como que as empresas fazem a gestão do seu fluxo de caixa, como já explodiu esse ano o caso do hotel urbano, o Urbi, eventualmente, essas empresas que trabalham mais ou menos com a mesma prática também vão ter dificuldade porque fazem a mesma gestão de caixa muito ruim. Então, vamos ver desdobramentos aqui, mas isso daqui é uma lição importante, porque você pode até gerar receita no curto prazo, mas se você não estrutura bem a sua operação, você simplesmente está criando uma bomba relógio. Vai estourar mais cedo ou mais tarde isso e agora está estourando aqui no colo da 1, 2, 3 milhas. Vamos ver se tem mais alguma empresa no mercado que toma essa mesma tomada de decisão para ver se não existem outros modelos de negócios que são muito parecidos com esse que eventualmente vão dar problema no futuro, evitem esse tipo de site. Está surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.